Eu quero tchu, eu quero já, eu quero tchu, 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 tchu Cheguei na balada, doido pra virar Pra galera tá de rima, todo mundo quer dançar O privado de Japão, o que tu vai, tu nunca tá Resultei do que é isso, é assim, vou te ensinar Era uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas, um tiro que em Santos já montou O Alcérdia que não vai, o peão vai pegar Então vai, tu tá, tá, Brasil inteiro vai testar Eu tô nona e eu sei, eu quero churú Eu quero já, eu quero churú Eu quero churú Eu quero já, eu quero churú O Sil?... Cheguei na hora da noite, na vida, a galera tá no clima, aqui, na defesa Uma mina me chamou, disse o pai do Tcha-Tcha, eu lembro que é isso, ela disse o bom dia da paz Era uma dança sexual, o egoíno já pegou, minha filha se fundiu e o seu chão estava bom O morto é da mina, vai, o peró vai pegar, quem não faz o Tcha-Tcha, o Brasil inteiro vai cantar E de Santana e de Alcim, eu quero Tcha, eu quero Tcha, eu quero Tcha-Tcha, eu quero Tcha-Tcha, eu quero Tcha-Tcha eu quero eu quero quinta